Olá pessoal tudo bem? Estarei mostrando dois joguinhos que fizeram parte da minha infância O Galaga e o Galaxian Só que o Galaxian nesse cartucho 83 em 1 Ele é uma versão hackeada mais veloz do jogo O Galaxian eu jogava só que eu não gostava muito porque eu achava ele um pouco lento, sabe? Mas vocês vão ver que essa versão aqui ela é bem... Chega a ser empolgante, né? Então nem todos os hackezuns eram ruins De vez em quando a gente não encontrava alguma coisa que podia ajudar na nossa jogatina 83 em 1 Ele só tem aquela versão, 5 jogos Aqui atrás está escrito mais ou menos os Essex T-Bike, Dr. Mario que vocês não vão conseguir ver aí Super Tank e F1 Racing E a lista se repete infinitamente aqui atrás Mas é legal essa versão Hacking Room Eu encontrei informações Da própria Hacking Room na internet Eu vou deixar na descrição Eu não sei se lá tá dizendo como acelerar o jogo No emulador a gente consegue É acelerado no jogo Galaxian, né? Mas não fica a mesma coisa Mas vou deixar o link pra quem tiver curiosidade E quiser ler sobre isso E no cartucho 64 jogos E no cartucho 64 jogos Fiqueado que é a versão mais acelerada de Galaxian Encontrei informações dele na internet também Vou jogar um pouquinho de Galaga aqui Pra relembrar um pouco Tchau 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 É, fiz isso de propósito Vocês vão entender porque Quem é das antigas sabe Que tem que deixar capturar a navinha Agora o ruim é pra pegar de volta Sai aí, ô, trio Aí, caramba Olha a beleza que eu já fiz ali, né Tirei na nave e não atirei no inimigo Mas acontece Esse jogo aqui, ô Eu fui Nossa, é difícil falar e jogar, né Cheguei até na fase 100 Lá com o Game Genie, sabe E o jogo não tem fim O jogo só para mesmo Quando ele trava na pontuação Se não me engano, 999 menos 999 Mas foi legal Ver, né, que não tinha fim mesmo Porque eu jogava, 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 jogava isso aqui Eu pensava Agora que eu vou chegar na fase 30 Vai ter o final Vai nada Eu só mudava o símbolo Né Tem ali onde tem uns Três coisinhas ali embaixo da navinha Vou ver se eu consigo fazer o esquema agora Deixa eu me concentrar aqui Vou tentar fazer o esquema aqui Eu não conheço, né Deixar capturar e tentar pegar de novo Tentar pelo menos fazer, né Vamos tentar agora na segunda jogada Tem um risco Eu vou ter que deixar algumas abelhinhas vivas Que se não o outro não faz aquele Não desce Sai Caramba Não era para acertar ele Não era para acertar ele Vai, pega logo aí Vamos ver Nossa, já vai levar 10 minutos, viu Desce com a minha nave Será que agora eu consigo fazer o perfect? Aqui tem que ir na agilidade agora Ah, nada como um turbo no controle, não é mesmo? Bom, eu joguei só um pouquinho mesmo no Galaga, né Vocês recordarem Vamos jogar agora o Galaxia Só um pouquinho Um tiro por vez, né Um tiro por vez, né Cinco mil Ganhei uma navinha E é só isso Eu lembro que eu ficava até a fase 10 Para ver se vinha algum bônus e nada Esse jogo ele é só assim mesmo, parece Acho que nem tem bosta Somente para pontuar, certo? Agora vamos ver a versão remix desse jogo aí Deixa eu ver se nesse cartucho tem Senão eu vou ter que pegar o outro Vai, encaixa direito Ou será que essa é a versão normal mesmo? Ah não, essa aqui já é a versão acelerada Tá vendo a diferença? Encontrei informações disso Na internet Informações de como meio que usar esse arquivo Mas eu não entendo Então eu não consegui usar o arquivo que eu baixei Mas vou deixar na descrição aí Para quem entende Tentei fazer a mesma coisa no emulador, né Acelerar, só que não ficou tão bom assim, né Mas acelera ela também Tentei fazer a mesma coisa Vamos ver Achei Achei Eu vou deixar o funcionamento Mas eu vou deixar a linha E vamos ver E esse aqui O cantaldo Eu vou deixar o funcionamento E eu Tanto faz o controle turbo Como o normal aqui Troquei agora os botões Uma maravilhinha, beleza Tudo de novo Era só isso mesmo, queria mostrar só esses três joguinhos aí